E tamo junto, alô meu povo O homem tá disparado e vai ganhar de novo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso E trouxe a liberdade para o nosso povo O homem disparou, disparou, disparou O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo Tá na cara todo dia tem jeito Do lado dele não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara a mudança Todo mundo tá sabendo O homem é de confiança e não tem jeito, pois é ele que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé E parará papá, parará papá, parará papá Parará papá, parará papá, parará papá Parará papá, parará papá, parará papá I tell everybody, no, no, everybody Everybody, everybody Everybody Release anger, release your mind Release your job, release the time Release the dream, release the Oh yeah, hold on, oh baby, baby You won't break my soul 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 But I feel it, feel it, feel it